E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os times que podem surpreender aí nessa copinha do ano de 2020, beleza galera? Antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e ativem as notificações porque isso é muito importante para o crescimento do canal, beleza? Já trouxe aqui um vídeo falando sobre como apostar na copinha, onde assistir os jogos, como analisar as partidas, por onde apostar, por quais casas de apostas você pode apostar também, falei sobre os times nordestinos e agora chegou a vez de falar sobre os times que podem surpreender, aqueles times que não são tão visados pela maioria, mas que podem sim chegar lá na final surpreendendo a grande parte que não acreditam neles, beleza galera? Eliminei vários times aqui dessa lista, tirei aqueles franco favoritos, por exemplo, Corinthians, Corinthians é o maior campeão da copinha, então ele não está nessa lista de times que podem surpreender, né? É grande favorito para ganhar esse ano, o São Paulo que é o atual campeão também está de fora, o Flamengo não participa, né? Como vocês já sabem, mas o Palmeiras, por mais que não tenha ganhado nunca uma copinha e o pessoal fala muito, né? Porque o Palmeiras não tem copinha, não tem mundial, mas é muito forte para essa categoria, porque no sub-17 ganhou tudo e os atletas que eram do sub-17 subiram para o sub-19, sub-20 e vão disputar essa copinha e o Palmeiras vem muito forte para essa competição. Tem o time do Vasco também que está fora dessa lista por conta de que vem chegando muito forte nas finais e tem muita tradição no futebol de base, né? O Vasco foi vice-campeão da Copinha do ano passado, chegou no vice-campeonato também da Copa Ipiranga, entre outros campeonatos, então eu trouxe aqui 15 times, olha só, 15 times que podem surpreender na competição e como eu tirei aí mais de 10 times, né? Cruzeiro, Bahia, Fluminense, Grêmio Internacional também estão de fora, eu tirei aqueles times principais da Série A e peguei mais os times que estão ali em outras divisões do futebol brasileiro, que tem uma base muito forte, colocando ali os 15, que eu acredito que pode surpreender e que talvez, eu acho que alguns desses estarão ali nas oitavas de finais, podendo estar nas quartas ou até nas semifinais, beleza? Então fique de olho nessas equipes. Primeira delas, América Mineiro. O América Mineiro foi eliminado no campeonato mineiro pelo Cruzeiro e fez um início de brasileiro sub-20 muito bom. O nível do brasileiro sub-20 é bacana, porque são jogos dentro de casa, jogos fora de casa e equipes qualificadas, né? E o América Mineiro conseguiu fazer bons jogos ali na primeira fase e depois acabou caindo o rendimento. O América Mineiro é um time para ficar de olho, beleza, galera? Segunda equipe, Havaí. Havaí que é atual campeão catarinense, campeão da Copa Sul também, vem forte para essa copinha e pode surpreender muitos. O Botafogo de São Paulo também vem forte para essa competição, acabou chegando nas quartas do Campeonato Paulista e sempre vem chegando forte nas competições de base. Esse ano a diretoria está dando uma atenção maior à base por conta das questões financeiras. A crise política que está vivendo a equipe do Botafogo poderá aproveitar muitos jogadores aí que se destacarem nessa copinha. E eu acredito muito no Botafogo de São Paulo também para chegar ali nas fases finais. Nós temos o time do Ceará, que foi vice-campeão da Copa do Nordeste Sub-20, vice-campeão da Copa Uninta e campeão cearense, né? Fica de olho nesse time do Ceará. Eu acho que dentre as equipes nordestinas é uma das que vem forte, né? Junto com o Vitória, beleza? O Bahia já foi finalista da Copinha, eu não coloquei nessa lista, mas o Bahia também vem forte para essa Copinha. Nós temos aí de times paulistas, coloquei na lista Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Red Bull Brasil. Red Bull Brasil que vocês sabem que fez um investimento além do Bragantino, se unificaram, já disputou a segunda divisão, subiu para a primeira divisão. Esse ano o Red Bull Brasil foi vice-campeão paulista, perdendo a final apenas para o Palmeiras. Então é muito importante ficar de olho nesse time do Red Bull Bragantino, Red Bull Brasil, né? E no Rio Grande do Sul nós temos aqui o time do São José, que vem fazendo bom trabalho na base também. Esse ano foi bom para o time do São José e ele vem forte para a Copinha desse ano, assim como o Londrina e o Coritiba lá no Paraná. Beleza, galera? Esses são aí os times, né? Eu deixei de falar do Paraná também, três times aí paranaenses, Paraná, Londrina e Coritiba. Acredito que possam surpreender o Paraná um pouco atrás desses outros dois, mas são equipes aí que podem surpreender nessa competição. Beleza? Resumindo aqui, Red Bull Brasil, Paraná, Novo Horizontino, Mirassol, Vitória, São José, Goiás, Coritiba, Londrina, Ituano, Guarani, Ceará, Botafogo, Havaí e América Mineiro. Esses são os times aí que eu coloco como possíveis surpresas na competição. Fiquem de olho neles para que vocês possam, talvez, aproveitar boas oportunidades. Beleza? Está rolando o serviço de Pix gratuito lá no meu Telegram. Se você ainda não faz parte, entra o link que está aí na descrição para que vocês possam aproveitar as melhores oportunidades, entradas de valor no mercado asiático. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.